Muita queira, muita espera de coração, como você vai desfrutar de lo que... Nós, ah, trece pra gostar, nós também trece pra gostar. E lá que nós introduzimos, promes, sketch. Nos promes, sketch, também vira... Não, bosta com a guaca. Guaca, guaca, então não se atende aqui rato. BAMPE! Jason! Jason! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pinta, minha pinta, mamã. A BLIF? Ah, não, a telefone, deixe meu telefone. Jason, você tem o telefone para eu ir para mim, viu? A troba! Jason, como é que é a troba? Quando eu vou ir para a mão, você vai te derrubar? Se eu atendendo a 3, 4 anos, eu vou ir para o céu, mas não, mamã. Jason, essa é a coisa que eu vou me dizer a você, mas eu vou ir para o céu, como a mamã, para fazer o céu e vou ir para o céu, mas eu vou fazer a minha casa e vou me mandar. Agora, Jason, você vai lá, você vai para o céu, mas eu vou ir para mim. Oh, mamã? O que é isso? você não tem fracasso né? Não tem que falar? Como é que você conhece Jason? Meu amor. Por favor, você deve procurar um romântio de você Father? Eu sinto! Como se você quiser, você vai buscar para ir para fazer isso. Como você disse Jason? no escudo que você possa fazer isso pedir? Você vai buscar para ir para fazer isso ou você vai buscar com esse alma assim? Não é isso você deve? Meu amor, você não vai ser alguma coisa. Ah, o que é bom? Jason, você sabe o que você busca? O que você manda? A minha mente, né? Vai buscar para o pai de tienda. Jerry, vamos lá, tienda! 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 Ah! Mãe, mamãe. Sim, deixa eu ver com o chiná-lo, que eu sou Jason e a garota aqui, vamos? Nós vamos ver depois. Aqui, mamãe. Jason, você vai devendo? Sim, mamãe. Obrigado, Jason. Vamos ver com o turco. Jason. Eu acredito, mamãe. Vamos ver com quem está? ango de né. Nós vamos ver com o turco. Eu scoop faço duas 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 três. Vamos ver com o turco. Sim, não alterou. Eu entendi, eu entendi. Como eu imaginava, três homens, eu não sei o que vai fazer. Três homens não são castigo de morto. Eu vou me encerrar em um lugar, você sabe que a parte de cima da guerra cai de vez em quando? É uma homenagem por aqui. Tem castigo de morto. Paliorca de estúdio elétrico. É um brome, matoso. Não se preocupe. Mas eu vou me encerrar atrás. Eu vou me encerrar atrás de tudo. Mas eu vou me encerrar atrás de tudo. Não é mistura elétrica. Ele caiu e amarrou sua mão. Ele acende a máquina. E aí começa a... Tem assim... Como é que caiu fosso? Não disse que nem meu amigo, eu tenho um amigo de sorte. Como estúdio que caiu fos, não somente vou notar... Vou botar salí liber. Vou tomar um burro com um burro. Não tenho cinta aqui na massa. Vou demais que vai fazer prisão aqui. Vou estar liber. Que é até o seguinte? É um outro. É um outro. Amém, amém. Me dá para que estúdio elétrico. Vai, vai, cinta. Pô, é suma. Acende a máquina. Vai, 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 vai. Eu estou agora. Eu estou agora. Eu estou agora. Aquele orco, o estulta, o fai-a, o fai-a. E isso aqui está onde tem que ir a dominar lá o seu tempo, sabe? Sim, não me compreendi, mas compreendi isso. E isso aqui tem que ir a dominar lá o seu tempo. É o popular, mano. É o homem. É o popular. É o que está cansado a mim mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Para nós, vamos lá, quem tem o programa. Então, a tua edição, vamos conversar com ele para abrir na casa. E a gente pode começar a ir a televisão. O show que você conhece o mundo? Sim, sim, sim. É o show que você quer dar. 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 Ah, ok, bom. Vamos lá, vamos ver quem é que tem como invitado, ó. Vamos, nos acompanhamos. Bom, nós nos prometemos invitados de nosso show, Cares, Despenza, Cares, Valentina, E esta es a Yudy Esther, com George, E eu me acorde Esther. hip-hip-hoi, de rádio antes, ou ele show, e tá suiu, então George foi, que tá um experto, de, 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 quente coi boto, que tá mais experienciado, e tá um mané, tá traído em Havan, Havan, assim, né, ama que ele tá pirata, e o lugar, não, tá um experto, de boto, e tá parceiro, que tá mais bom nesse trabalho, não sei como se abasta, largo, né, pero me dá mais corta, aqui, aí, a parte, de entrevista, que não sei, mas que é choque, entrevista, que é spray, como se achou, que não sei, mas, né, pra nós, será, quando assim, mas afunda, mas profundo, pra huata, que é choita, mas, não me dá, e bebe um tiquete, isso, sangra, pra miuá, comita, miramência, um pouco, né, bah huata, quem, nós, tim, bah huata, quenta, carres, Valentim, oi, né, arredo, bonção, namitá, aqui, é choque, tal, essa notícia, bom assim, né, correto, mi ídolo, correto, bozame, tamo, por esse notícia, no, pero, é, entona, na chão, timbiá, na minha igreja, bisame, mitinco, pagatino, liba, mi entona chão, correto, tá, pensei, minóforo, tipo, mi mesmo, mas, denje, tampouco, não, minha aparência, tá, ok, ó, pênis, bisame, com minha aparência, tá, ok, com a minha aparência, mas, já dia, mita, dilante, tibijão, pero, é, me, é, me, teseira, passou, me, é, me, teseira, então, mita, vai, con, do saco, né, um rato, ok, sim, maieta, mita, me, teseira, me, teseira, no rato, sorry, é, com a minha aparência, guarda, conta, um prazer, um pleizico, me, teseira, não sei, como, teseira, não, sim, ok, 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 maieta, mi, no, mi, teseira, mi, tenei, ho, de sangra, de sangra, de sangra, boy, oh, teseira, ela tipo, maities é, gema, in edad, habilidade, 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 não, para presentar em televisão, não, isso é nada fácil, isso mostra, aparentar, tenei, missa o som, esta loja aqui, mami, manieta, no, Não, eu vi a casa. É uma casa? Sim. Mas eu não tenho casa com ela? Sim. Eu não tenho casa com ela. Eu não tenho casa. Ela tinha casa com ela 8 anos passando. Ok. Então, você trabalha bom? Você trabalha bom. Sim, trabalha bom. Então, é muito diferente de um mundo aqui, de um mundo diferente. É muito diferente de uma apresentação. E agora eu ia virar um festival de Tumba? Eu não ia participar. Eu não ia participar. Pedro Zonta incorporou, mas eu não tenho minha mãe. Eu não ia ter que ir para o namorado. Eu não ia participar. E a mãe, você está dando anos? A minha mãe, você está dando anos. A minha mãe, você está dando um Tumba que chama E3, E3. A minha mãe passa. Mas eu não ia ter que ir para o namorado. Então, eu não ia ter que ir para a casa. Eu não ia ter que ir para a casa. A mãe, você me dá tudo tudo em casa. Mas eu não ia ter amigos de casa. Eu ainda não ia comer para a casa. Quando eu tivesse a casa, eu ia ter que ir para a casa. Agora eu me sei gostando, mas eu não tenho tempo para as coisas. Mas eu não vou comer para a casa, assim. Ok, ok. Porque a gente diz que não está mais sujeira de palavras para nos clausurar. Porque a gente me conhece tanto a gente, mas eu me conhece que vem porquê da passagem e tem dia que não sei que morrer, que eu vou cozinhar, para aprontar e então me quedo com a gente. Só caliente ou frio. Que comenta que nem te? Caliente ou frio. É doido de rega, tá amigo, tá descontestado, pra depois me avisar. Tem mais comigus, um corso caliente ou comigus no frio? Depende de quem que está. Não, eu digo que é caliente ou frio, espontâneo, é caliente ou frio. Caliente? Oxe, eu não tenho que ficar frio. Não, não é bom. Luz pagar ou luz? Sucurrito ou claridade? Claridade. Eu não tenho que ficar, eu tenho que ficar de sucurro para eu dormir. Por que? Não, eu vou pensar o mesmo. Mujar ou seco? Mujar ou seco? Bom, agora eu vou dar a mão de duxir. Mujar. Mujar. Ok. Esse seco está muito bom de hora, sim. Sal ou zout? Zout. Zout? Sim, mas eu gosto de zout. Perdi-me de snoop. Ok, ok. Cu cabelo ou seco cabelo? Pelou? Não, cu cabelo. Cu cabelo? Cu cabelo. Sim, é muito importante, é muito importante. Ok, ok. Muita, minha maleta é uma delas. Sim, olha. Cana ou cor? Hum, cana. Cana? Sim. Eu vou dar a mão de cor, sim? Depende de que você. Ok, ok. Sitã ou parã? Hum, depende. Depende de uma coisa. Eu vou dar a mão de casa. Rádio ou Televisão? Televisão, maieta. Sim, é. Ou Telequerozão. Hum, qual maieta querida aí? Não, eu vou dar a mão de casa, não. Ah. A minha tímica é minha mãe, mas eu vou dar a mão de casa. Sim, é ou Telequerozão. Já, maieta. Pregunte, então, pregunte um pouco estranho, sim. Sim. Já. Telequerozão. Telequerozão, ok. Sim. É um prazer. Despera me também. Não, eu vou dar a mão de casa. Você sabe o que tipo de gente vai votar? Sim. Eu coloco uma bola de água para a base e me contestam que tipo de gente vai votar. Mas agora, aqui está um prazer. Muito obrigado a permitir nós viremos aqui. Uma hora que eu vou pedir para você, espera outro dia que vai estar em casa e nós vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai convencer. Ok? Que me chamou por dia para o dia para nós, o dia para o dia para o dia. Um prazer. Obrigada, maieta. Para mim é só um prazer. Ok. Mãe, você está bem-vindo sempre. Obrigado. Em Gulenha, viagem. Me dá sempre assim. Porque você vai ver, mas não dá mais um pouco justo. Bom. Boa manhã. Ok. Não vou dar o suco dele. Está bom. Está bom. Ok. Sigo 28, 28, 91. Alô, não é? Tremendo! Sim, você é o mesmo com a televisão. Está espontâneo, você está espontâneo. Os caras dispõem. Correto. Não, não precisa. Se você está semelhante e vai ver aqui. Correto. Ok. Bom, então eu tenho medo. Alô! Em Gulenha, nós temos o resultado de um show bonito que nós entrevistamos. Bonita! Quando nós entrevistamos, é o que você gosta. 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 mas se denso com uma viseca, mas pã, pã, para moar, é só que está gostando pã, moar, ora uma ponteira cabelha, assim cabelha, tem comigo cabelha, agora com a supita, tem cabelha, tá aqui, não, minha mãe está um pouco pra pagatino bom, pagatino bom, que é mesmo, a nossa legumeia pergunta, ei, ela é bem sacana, é só que está gostando, é só que está vai fiesta, vai sim, trabalha, a bóba está querendo, uma combateca, está fazendo a cã da origena, a origena, a bóta grigiana está zona para trás, a bóta cintar e mostru, não é só, como vai fiesta, está lá, onde eu tenho lenta, vai, é lá pizza aí, rica 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 rica, é lá pizza aqui que eu não sei, de mês, dê mês, de mês, é lá pizza ali, aviões, rica 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 rica, ahn? Bossa, porque não foi, eu estava amando umas coisas boas, Não, me entendi, não, eu não, não sei, Non, mas é o que eu amo, a conselho, un cão um manda, mantem de que borça contra nós, mantem, vaialom! Adovoce esteira, É uma chiste, diversas chistes não tem, para botar bem arigoso de chistes, mire aqui. Nunca eu não Olha aí, olha como é que é falha, tem macaca e um macaco só com o recorde de ovo. Pá, pai, eu vou dizer, ah, ah, já me aberto, olha aqui, abre o ovo assim, olha só, olha só, o macaco na gareta, recreate, macaco na gareta. E macaco são atrasos, não, dois, três, outro, olha aqui, passa o demônio, várias sumpinhas,バイ, massive, olha só, olha aqui, passa o fio, pagao, cruza, caia, cruza, caia, trinta de inestade, trinta de inestade, Olha aqui, os macacos estão vendo que uma barbeira, com 30 barbeira caindo na barbeira, com uma barbeira, bãbã, fica nessa. O leão ficou com 30 barbeira, 30 barbeira, e o macaco está com a face e está com a barbeira. Olha aqui o leão, como é que o macaco está falando. Como é que você está com a barbeira? O leão, como é que você está com a barbeira? O macaco diz... Cá está? Isso é um cantar para você. Leão está sem inglês, não é que gostaria de usar. E agora eu vou te coitar em corante. Um hora para o outro me põe a prêmia que dêem grêmis com galardão, vitrôna, cocô, né? Não pode me interesse. Hollywood também, né? Celebratíssima vira. Entende? Um ponto e redo para mim me seguir, que é show. Sim. Um ponto e redo. Né? Bota cor na cima. Mas não me devem saber qual que é. Tima que tava a escola conosco, né? Frater Bux tava com os Olimpíadas em ver câmaras. E tá olhando, que dá olhando blitz depois, não sei a mim, tima blitz, senhora. Correto. Né? Ela faz esse que diz, basta tempo, sim. Ora que vai sair de fundo, vai passar uma família de Jemuri, mais jovem, vai sair de fundo pra cambiar de cá. Né? Não abre cá. Mas mira, bala e tênis, bala e basquetebal, bala e futebol. Né? Tá indo adrechar sempre o maquilho, tá com isso aí, tá assim, lugar tá adrechata. Não abre adilante, não tá pôr nebala de tênis. Anto mais tênis que vai pra angora de basquete. Não. Aí não, Gabriel, mas mira pra ir branca, é tipo chup. Se você chup já de distaio ou não há de boba, é tipo chup, se você quiser ler. Se você quiser ver se o ler está aqui, ele está trinchado. Na hora de ir, né? Correto. Você vê ver a direita, né? Vamos lá direita, vamos lá, vamos lá. Ora vou morrer, fica só aqui. Bom? colors j Nasceu essasась férias a cena eu vou passar o que eu quero eu estou com a cena quando eu vou passar eu vou passar eu vou passar eu gosto de fazer eu gosto de fazer eu gosto de fazer eu gosto de fazer Eu sou prazer em mim. Porque a gente te espanta. Porque a gente te espanta. A gente te espanta. Esta fiesta me rendieron. A mim não gosto foi. Essa que vai ali. Essa é a surpresa para tanto para gente, tanto para gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Em casa me anda. A gente se esconde. Eu sou orado. Não, não estamos mais fácil. Não estou orado? Mas eu não estou. Eu sou um belo. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.